Oi gente, tudo bom? Começando mais um vídeo aqui no canal, qual a presença da minha mãe, a dona Beth, para quem ainda não conhece, a gente está fazendo uma série de vídeos aqui para vocês, aproveitando que eu estou passando uma época da quarentena aqui na casa dela, aproveitei para gravar para vocês algumas receitas dela. Oi pessoal, tudo bom? O que você vai fazer hoje? Hoje a gente vai fazer um caldo, para esses dias frios que estão chegando, é uma delícia, caldo de carne e legumes, muito bom. É isso aí gente, esperamos que faça frio esse ano, porque o Brasil é sempre aquela coisa, promete frio e nunca tem frio, eu pelo menos amo frio e espero que faça frio esse ano. Não muito, não gosto de muito frio não. Eu quero que faça sim, gente, mas para fazer para uma noite mais friazinha, né mãe? É muito, muito, muito gostoso, gente. Então tá bom, então vamos nessa, né? Vamos cozinhar. Roda a vinheta. Roda a vinheta. Sempre buscando a vinheta. Vai fazer aqui fora hoje, para não sujar lá dentro, né? Que já está limpo. Fazer aqui fora. Aí a gente deixa dar uma esquentadinha na panela, né? E vou colocar um pouco de azeite. Aqui, gente, no meu mix, eu piquei cebola e alho, já tá aqui junto. Bendito mixer, né? Que inventaram, que beleza, viu? Já pica tudo junto, né mãe? Tudo junto, nada de arder o olho, nada. Eu também tô precisando comprar um desse lá para mim, que eu tô picando tudo na faca. Olha só, gente, a cebola deu uma amareladinha, né? Muxou. Agora eu vou adicionar a carne. Aqui é músculo, viu? Aí vocês fazem com a carne que vocês quiserem. Deixar a carne de cá. Dá algumas sugestões de carne aí, que a pessoa pode fazer em casa, mãe? Pode ser miolo da paleta, acém. É com as carnes, né? De panela mesmo. Cortado em cubinho, assim, maiorzinho, né? Cortado em cubinho. Só com frango, que eu não gosto muito, não. Agora tem gente que gosta, né? Não como chegar a frango. Agora aqui, eu vou adicionar os peixeiros. Vou pôr um pouco de pimenta. Sal. Também, se vocês quiserem adicionar outro tempero, eu não tenho muito costume de usar, sabe? Desses outros temperos. Tempero baiano, chimichurri. Aí vocês colocam o que vocês quiserem, né? O que vocês preferirem. Eu gosto mesmo só do alho, sal, cebola, pimenta e... 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 E só, né? Só essas cantinhas que eu uso, né? É isso aí, mas fica bem gostoso, né? Agora tem que deixar fritar bem a carne. Isso, você pode. E o cheirinho tá bom, né? Tá bom, é uma delícia, né? O alho fritando junto com o azeite, então é um cheiro muito gostoso. Aí, gente, olha, pra vocês verem, deu uma boa fritada. Esse aqui que dá o sabor, né? Tem que fritar bem. Agora eu coloco o tomate. Aqui, chuchu. Vou falar, gente. Eu não gosto de chuchu. Mas ele vai cozinhar, você não vai nem sentir. É, mas nessa sopa, depois ele desmancha, fica tudo uma coisa só e nem parece que tem. É, isso mesmo. Fica uma delícia. Penoura. Batata. Aqui, esse aqui também eu adoro, gente. Mandioquinha salsa. Ou também conhecida como batata baroa, né, mãe? Isso. Também, se vocês quiserem colocar mais outros legumes, abobrinha, que eu não tinha, mas eu gosto de colocar tudo que tem. Vai ficar aquele caldo bem grosso, grosso mesmo. Ai, eu falo, não. Tô enrolando. Coloca o que tiver e o que quiser, né? É, o que tiver e o que quiser. É isso aí, gente. É um brópolis, né? Deve ficar muito bom. Adoro. Só que minhas crianças não gostam muito de brópolis, não. Eu gosto. E, gente, lembrando, lembrando também, né, mãe? Pode falar aí. O quê? Qual que é aquele recado que a gente dá sempre nos vídeos? Que os ingredientes... É a gosto. Não, vão tá na descrição do vídeo. Os ingredientes vão tá na descrição do vídeo. É, aqui embaixo, gente. Tá tudo aqui anotadinho pra vocês, bem certinho. Então, agora, aí você adiciona a água, né, até cobrir. E deixa cozinhar mais ou menos uns 40, 45 minutos. Deixa um pouco baixinho, deixa cozinhar aqui. Tá bom, gente? Olha, gente, eu vou pôr cozinhar. Daí, a hora que tiver tudo desmanchado, aí vocês provam o sal, tá? Porque agora eu não vou provar, não. Deixar cozinhar tudo, pegar o gosto de tudo, aí a gente prova o sal. E aí, acerta depois, né? É, isso acerta depois. Agora põe pressão. Ó, então, recapitulando mais uma vez, tampou a panela. Assim que pegar a pressão, quanto tempo? Deixa uns 40, 45 minutos. Fica bem mole mesmo essa carne, vai ficar até desmanchando. Vai ficar uma delícia. Então, tá bom. Então, já que não é vorte. Já, não é vorte. Espera lá, gente. Cancela. Esqueceu uma coisa aqui. O que aconteceu? É, esqueceu o mais importante, gente. Olha aqui, ervilha. Essa ervilhinha de pacotinho é uma delícia. Não pode faltar nesse caldo. Vou colocar um, um tanto assim. Agora eu vou lavar. Aí, gente, agora eu não esqueci de mais nada, não. Esquecer da ervilha principal aqui, hein? Eu adoro essa ervilha. Ela também faz o caldo engrossar bem. Agora vai, vai ficar. Agora tudo certo, né? Agora tá certo. Agora vai cozinhar aqui. E aí, dona Bete? Então, olha, gente. Cozinhou. Ficou 45 minutos no fogo. Aí ficam uns pedaços. Aí, se vocês quiserem, vocês podem macetar assim um pouquinho, assim, na beirada da panela. Vai desmanchando, né? É, vai desmanchando. E uma dica também é que quem quiser pode bater no mixer, né? É, quem quiser pode bater no mixer aqui, ó. Põe aqui e já bate já, né? Não precisa nem tirar da panela. É, pode pegar aquela ferramenta do mixer, gente, que é de bater milkshake, sabe? E daí você enfia ali e bate. Ou também pode bater no liquidificador, o que quiser. Ou se quiser deixar assim mais pedaçudo também. É, porque o caldo tá bem grosso, gente. Aí se quiser deixar um pedacinho assim, eu gosto de pedacinho assim. Agora prova o sal, né? Eu provei, tá faltando um pouco. Vou colocar um pouquinho mais. Lembrando que é a gosto, né, mãe? Coloca o tanto que quiser. É isso, tá aí. Gente, desculpa pela iluminação que tá meio escuro, mas já tá escurecendo. E aqui fora a luz é mais fraca. E tá no momento certinho de comer essa sopa, né? De noite, friozinho. Então, gente, aí tá pronta. Carne ficou molinha. Tudo gostoso. Dá um cheiro. Agora pra finalizar, eu vou colocar um pouco de cheiro verde aqui, ó. Pra dar mais um saborzinho. Aquela cor, né? É, cor. Mais cor, né? Porque tá bem colorido, gente. Olha que linda, gente. Tá pronto. Hum, que delícia, gente. Tá bom? Nossa, muito bom. Olha, o caldo tá grosso só de legumes. Olha que coisa mais gostosa. Muito bom. Olha que delícia, gente. A carne tá desmanchando. Eu já provei, gente. Fica um sabor tão gostoso, mas muito bom. Gente, se vocês gostaram do meu caldo, né? Eu falo soco, mas é caldo. Curte, compartilhe, comente. E se inscreva aí no canal, gente. Um beijo, pessoal. Até o próximo vídeo. Então tá bom, gente. Tchau, até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL